Olá, eu sou o professor Wesley Rodrigues Sepúlveda, mestre em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação, e quero te convidar a conhecer o curso de Análise de Dados com BI e Big Data. Atualmente, as empresas, redes sociais, mídias web e muitos outros meios produzem grandes volumes de dados, estruturados e não estruturados, com tendência de aumento da produção nos próximos anos. Porém, a maioria das informações se perde, não trazendo diferenciais na tomada de decisão. Diante dessa realidade, as empresas buscam nos dados a formação de padrões e informações consistentes para melhorar o processo de assertividade na tomada de decisão. Para você ter uma ideia, esse mercado que estou falando cresce cerca de 40% ao ano e não encontra profissionais aptos a lidar com grandes volumes de dados. Neste curso, a proposta é transformar você em um profissional desejado pelo mercado de trabalho. Para isso, você contará com uma matriz atual, focada no mercado de trabalho, onde veremos desde metodologias para a descoberta de conhecimento em base de dados, até a criação de dashboards poderosos, para que a decisão da equipe gestora seja baseada em fatos, ou seja, em dados trabalhados e disponibilizados por você. Obrigado por chegar até aqui e qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com a equipe de consultores. Até mais!